A importância de trazer essa exposição para São Paulo é colocar a cidade de São Paulo dentro da referência do que está se fazendo atualmente em fotografia contemporânea. Mário Testino é um dos mais importantes fotógrafos de moda atualmente. Ele não é apenas um fotógrafo de moda, ele é um fotógrafo de publicidade, ele é um fotógrafo de celebridade e ele é um fotógrafo muito irreverente. Tem uma legião de fotógrafos que o colocam como sendo o grande fotógrafo da contemporaneidade. As fotografias do Mário Testino estão aqui na FAP pela segunda vez. Essa chama-se In Your Face porque as imagens estão muito abertas, elas são muito escancaradas. São exposições de diversos formatos, como se fossem feitas por vários artistas, por vários fotógrafos. E a intenção era essa mesma. Ter o Mário Testino aqui em São Paulo é ter uma grande exposição da contemporaneidade. Mário Testino Mário Testino O que é isso?